Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o hormônio do sono, também conhecido como melatonina. É isso aí. A melatonina é produzida à noite, ela tem o seu pico de madrugada praticamente. Mas ela começa a ser produzida praticamente quando você fecha os seus olhos. Para dormir, é isso mesmo. Para produzir melatonina você precisa fechar os olhos. É isso aí. Por isso muitas pessoas têm insônia, porque hoje, nos dias atuais, as pessoas ficam acordadas até muito tarde com um monte de luzes ligadas, principalmente luzes de LED agora. O LED está sendo muito usado como luz e o LED não é uma boa pedida. É, infelizmente. A gente paga um preço. Eu estou sendo iluminado por dois LEDs aqui. Mas, infelizmente, não é uma coisa muito boa. A luz artificial em si não é uma coisa muito boa. Mas para a produção de melatonina você precisa fechar os olhos. Antigamente, o pessoal dormia mais cedo, porque não tinha luz elétrica, então escurecia. O pessoal usava aquelas luzes de vela ou de lamparina queimando óleo ou queimando querosene. E na antiguidade usavam aquelas lâmpadas movidas a azeite, aquela coisa bem arcaica, bem antiga. Mas hoje a modernidade tem trazido, tem trago muitas coisas. Trazido ou trago, não sei quais as duas palavras dá certo. Muita coisa interessante, principalmente o LED. Só que não é muito bom, né? Mas voltando aqui para a melatonina. Você precisa de melatonina para dormir, tá? Tem muitas pessoas que estão usando melatonina como suplemento. Estão suplementando o hormônio, estão tomando melatonina. Mas eu não quero falar só sobre essa coisa de fechar os olhos. Dizendo aí para você também que o 5-HTP, ele também é o antecessor, o precursor da melatonina. Mas como eu já disse, tem que fechar os olhos, né? Existe até aí, que não é o caso meu hoje aqui, de falar sobre o óculos de escuridão virtual. Que você corta a luz azul, né? A luz azul para você começar aí a produzir a melatonina. É como se você, quando você coloca esse óculos, é uma coisa que você está com os olhos fechados. Mais ou menos isso, é assim que ele funciona. O que eu quero falar sobre a melatonina hoje é que, além dela ser o hormônio do sono, ela também tem outras funções muito importantes. E uma das coisas mais importantes depois do sono é o efeito antioxidante que a melatonina produz no nosso corpo. Sim, ela também tem uma cascata no metabolismo que vai produzir antioxidantes. E quando se fala em antioxidantes, gente, quando se fala em antioxidantes, você está falando em anti um montão de coisa. Anti-câncer, anti-fadiga, anti-estresse, anti-doenças do coração e muitas outras, tá? Por quê? Porque o processo oxidativo no nosso corpo, nas nossas células, é que produz um monte de doenças. Produz muitas patologias. Então, quando você usa algo que é antioxidante, você está evitando, né? Você está praticando a profilaxia de muitas doenças. A melatonina, além de ser um hormônio do sono, ela também age como um antioxidante natural produzido pelo seu próprio corpo. Olha só que coisa interessante, né? Muito, mas muito interessante mesmo. E se você tiver a oportunidade de usar outros antioxidantes, existem vários alimentos, vários condimentos, várias especiarias que também são antioxidantes. É muito interessante usar isso daí, porque você vai estar fazendo aí a prevenção de várias doenças e também ajudando no tratamento de muitas doenças que já podem estar por aí no seu corpo, talvez. E antioxidante, anti-radicais livres, que é a mesma coisa, é uma das particularidades do curso de terapia orto-molecular da Escola Indústria da Saúde Brasil. A Escola Indústria da Saúde Brasil já está agora com o curso de terapia orto-molecular, tá? A Escola Indústria da Saúde Brasil já é referência no Brasil e fora do Brasil. Nós temos professores, inclusive o professor de terapia orto-molecular, ele já lecionou em Loma Linda, na Califórnia, e tem uma vasta experiência no que diz respeito às terapias alternativas. O curso de terapia orto-molecular, ele é um curso aí com 12 meses de duração, e você vai aprender muitas coisas importantíssimas relacionadas ao nosso sistema físico. Mas a terapia orto-molecular, o mais interessante dela é que ela trabalha a nível molecular, a nível celular. Ou seja, você vai pegar uma das menores estruturas do nosso corpo e vai começar a trabalhar daí para o macro. Ou seja, você vai começar do micro vindo para o macro, que é o nosso corpo inteiro, né? Mas você vai aprender a trabalhar com as moléculas, você vai aprender a trabalhar com as células, começar a resolver os problemas e também prevenir os problemas de doença justamente daí. Principalmente no que diz respeito ao processo oxidativo das células, das membranas celulares, e também das membranas de todas aquelas organelas que estão dentro da nossa célula, principalmente a mitocôndria, tá? Então, se você ficou interessado nesse curso, que é algo fenomenal, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, falar com o PHD doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de terapia orto-molecular. As aulas são ao vivo, você vai interagir com os seus colegas de classe virtual e também com o professor na sala de aula virtual, tá? E no final desse curso, você vai ter aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e você vai poder atuar na área da saúde natural como um terapeuta orto-molecular, tá? Você vai aprender a trabalhar com vitaminas, com minerais, com plantas medicinais, com as prevenções e também tratamentos usando principalmente métodos antioxidantes, métodos anti-radicais livres. É um dos procedimentos mais interessantes, principalmente para a prevenção, mas também para o tratamento de várias doenças, inclusive as doenças crônicas degenerativas, tá? Então não perca tempo, faça sua matrícula, aprenda a trabalhar com terapias naturais, onde, por exemplo, os efeitos colaterais são bem menores do que as drogas farmacológicas que a gente tem por aí, e a gente sabe que tem efeitos colaterais gigantescos, tá? Aproveite essa oportunidade, coloque no seu currículo acadêmico mais essa profissão e trabalhe usando as terapias alternativas.